A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, pessoal! Nós somos New Winds de Portugal Obrigado por estar aqui no Fluxfest Obrigado por estar aqui, por estar aqui e por estar aqui, por estar aqui Nós esperamos jogar aqui há muito tempo e agora temos a oportunidade Eu só espero que nós possamos fazer o que New Winds normalmente faz falar um pouco entre as músicas sobre o que nos sentimos é certo sobre o que defendemos e sobre o tipo de subjetos as nossas músicas em elas Mas antes de começarmos a jogar nós gostaríamos de agradecer algumas pessoas porque senão sem elas não estaríamos aqui E mesmo depois de estar aqui todas essas pessoas nos mostraram real amor e caro e sem nos conhecerem de qualquer lugar por exemplo, através de e-mails ou qualquer coisa assim eles nos mostraram para ser real irmãos e irmãs Então, esse show não também vai para todos os policiais do mundo mas também para algumas pessoas que são muito especiales para nós Esse show é dedicado à Confronto e Sunrise um grupo é dedicado a alguns amigos de nós também como Pavel e Denisa como Robert Matusiak e Jenny como os drivers como Tolstin e Andreas e um last but not least our beloved brother uh which is the Portuguese I don't know how to call you anyway it's for you Duarte uh thanks for being here with us thank you um 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 Música 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 1, 2, 3, go But no one, I understand The meaning of the world But no one, I understand But no one, I understand The meaning of the world But no one, I understand The meaning of the world Walking far 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 I would just like to talk about the London bombings Of course it was a really bad incident and a lot of people died there But this also shows the hypocrisy Of the mass media And of society in general In the sense that This kind of thing is happening in Iraq every day And no one gives a fucking shit about it And also It seems that Some humans are more human than others Because I know when it's in New York or London Everybody's really concerned But when it happens in the third world or whatever I mean Nobody gives a fuck The next song is called slow motion holocaust It talks about how the third world war has long begun And how we every day Are just being concerned more and more And having more And not in being more And definitely talks about a little bit As well as the slow motion holocaust we're living every day Like ecological problems, social problems, war problems, health problems, like everything So This struggle here it's not only about veganism or animal rights Or about straight edge or being drug free That's only the tip of the iceberg Because if we listen And if we just pay a little bit attention of how the world is going on All these social struggles are all gathered Into one social struggle The liberation of us all Slow motion holocaust Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Quando a ilumina o monte in chast, e ele é o que vem, Porque ele é muito importante, Plou motion! Plou motion! Plou motion! Plou motion não pode estar! Plou motion! Plou motion! Plou motion! Plou motion não pode estar! Já é o tempo, Tivei barbarem, Pachou o meu reforço, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Tchau. 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 E isso é uma promissão! Obrigado por ser tão intensos, você está gravando essa loucura Essa próxima música está no nosso novo CD chamado Half Must Play Eu gostaria de dedicar especialmente para todos os policiais do mundo Como Mumi Abu Jamal, Léonard Peltier, Jeffrey Lewis, Ellen Woodson Craig Criter Marshall, Ali Khalid Abdul Especialmente para Thomas Meyer Falk, um alemão político Eu trouxe um pequeno livro Da história da Mumi Abu Jamal Que é um prisioneiro político na morte da morte Pensilvânia da morte da morte dos Estados Unidos E tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês Ele diz o seguinte Imagina um dia sem o sol Sem uma filha de jovem Sem uma filha de jovem Sem um toque humano Agora multiplique por 7 mil E você só começou a compreender o horror do mundo da Mumi A morte da morte é solitária É o lockdown, 23 horas por dia Excepto na semana, quando é 24 É uma hora de exercício Sem uma filha de jovem É 20 anos, só em um mundo A tamanho de um bairro É luz de noite, dia e noite Não há barras de arroz ou válidas E SCI Green Não as fotos de sala de sala Só pintado de concreto, Pestel de paredes E as portas de steel E as portas de solitadas Que se deslizam E as portas de um clima Que reclamam as ruas Sem um som, sem contacto Mesmo os guardas são as luzes Tras escolas Blanc Sterile Silent Tinha isolação É barbaric Inhumana É cruel Mas não é mais inusual Não na América Onde as prisões de alta-tech São uma indústria de crescimento E 46 milhão Descarnados Muitos 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 É o resultado de um equilíbrio E insidioso Em jurisprudência Onde as polícias Não são responsáveis Para suas ações Mas são Muitos Três policiais Podem atirar um homem Descarnado 41 vezes Em defesa Mas não há direito reconhecido Para atirar um Para atirar um Obrigado Aplausos 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 technology E atirar um A CIDADE NO BRASIL 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 10 ans 18 anos 19 anos 18 anos 22 anos 18 anos 19 anos 19 anos 18 anos 20 anos 20 anos anterior esteMAN Eu não digo que é ruim ter t-shirts ou CDs A coisa é que... Nós vamos substituir CDs e livros para fanzines As coisas que nos faz crescer e que nos faz debater nossas ideias E o que o brainwashing de nossos pais, de nossa sociedade Nós estamos... O que está acontecendo com o hardcore? Não devemos trazer mais zines e mais coisas e mais informações Para os shows hardcore? Muitas pessoas pensam que eles apenas aprendem tudo Eu sou vegano, eu sou straight-edge, eu sei tudo Então agora eu não preciso fazer mais nada Se as pessoas estão preocupadas com esses problemas, eles estão longe de ficar ativos Eles estão longe de saber mais e mais sobre os produtos que você comprava E sobre as pessoas que estão escutadas por barras sem todos os notificarem Se nós esperamos que a mídia nos ensinem isso Nós talvez esqueçamos porque eles não dão a f*** sobre nós Porque os que governam a mídia são os que governam a corporação Que governam nossas vidas Então... Vamos trazer as fanzinas de novo para o hardcore E vamos fazer isso realmente um movimento revolucionário e evolucionário Ok? Isso é educação, obrigado! E aí 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 as well in order to share with you it says let us introduce ourselves we are the zapatista national liberation army for 10 years we lived in these mountains preparing to fight a war in these mountains we built an army below in the cities and plantations we did not exist our lives were worth less than those of machines we were like stones like weeds in the road we were silenced we were faceless we were nameless we had no future we did not exist for the powers that be known internationally by the term neoliberalism we did not count we did not produce we did not buy we did not sell we were a cipher in the accounts of big capital then we went to the mountains to find ourselves and see if we could ease the pain of being forgotten like stones and weeds here in the mountains of the mexican southeast our dead live on sorry this is why we became soldiers this is why we remain soldiers because we want no more death and trickery for our people because we want no more forgetting thank you we Basic Se inscreva no canal. 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 Thank you. 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 I would like to dedicate this special song to all the people who organized the Fluff Fest. There's many sweat here going on. Okay? Thank you very much. It's been great. Thank you. Thank you. Many, you know. Thank you very much. Thank you. You're welcome. se você vai depender amanhã é o que eu faço com todos então vamos! Música 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 Você está bem? Você está bem? Obrigado. Obrigado. Este é um... Este próximo... É para Rafael. É called Together. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um dos, mas eu não vou deixar o meu nome E eu sei que eu vou estar aqui 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 Muito obrigado, muito obrigado por todo o apoio Por estar aqui, por cantar as canções, por nos colocando por nos fazer tão felizes o que nós fazemos aqui não é algo especial realmente, todo mundo ali e aqui pode fazer isso todo mundo pode ter uma banda todo mundo pode estar aqui e tocar todo mundo pode fazer uma fãzinha todo mundo pode começar uma distro não pergunte tanto tempo na técnica de fazer coisas complicadas como músicas que ninguém entende e realmente não dê em para jogar tão bem e esquecer de tudo isso sobre comunicar, sobre debater e por falar sobre debater eu sei que é um pouco mais amanhã começando a 11h nós vamos aqui fazer algumas palavras debater problemas só como viremos aqui e compartilhar um pensamento que você tem compartilhar uma foto e dizer o que você sente ler um poema ler um texto nós estamos aqui para as pessoas para se comunicar com um outro e nós vamos começar aqui amanhã às 11h se você quiser aparecer seria muito legal essa é a nossa última música então todo mundo sabe apenas se inscreve muito obrigado e não vai ser não vai ser não vai ser não vai ser O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Obrigado. 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 Nós podemos cantar mais uma música. Se existem mais pessoas aqui ou não é polícia, não importa. e aí, vamos lá para a Katowice, vamos lá para a Katowice, vamos lá para a Katowice, vamos lá para a todos nós, vamos lá para a Kruziszowska Cárgena, nós estamos na mídia. Nós estávamos com medo de falar entre as músicas, porque nós estávamos com medo de não ter tempo para tocar. Não é que pensar que tocar é mais importante, mas sabemos que muitas pessoas podem ver a nós. Mas eu acho que isso é a prova, que as músicas podem falar entre as músicas sem perder muito tempo. E não é uma desculpa para falar sobre a música. E eu só quero que as pessoas conhecem, que apenas porque nós estamos fazendo isso aqui, que é chamado Stage, não nos faz mais melhor do que você. Isso não é só meu microfone, é o seu também. Então, apenas porque você está na cama, não pense que você está melhor do que ninguém. Porque nós temos que melhorar muito dentro de nós. Essa revolução, nós estamos esperando acontecer. Não é só uma política, é uma espiritual também. Porque para você começar a mudar as coisas no exterior, você tem que melhorar primeiro. Então não se esqueça disso, ok? Obrigado. Isso é chamado Humilidade. 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 Amém. 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 Não sei se a menina, quem usou o palco neste tema quandobits, o nome é Clara ou não. Bem, então queríamos dizer muito obrigada, se vocês estão ouvindo a nós. Obrigada todos e obrigado. Boa Obrigado.